Dos povos negros escravizados aos operários livres, a repressão foi centenária em Nova Lima contra os trabalhadores da mineradora São João del Rey, a antiga Morro Velho, hoje anglogou de achante. Mas há um efetivo silenciamento das histórias sobre a escravidão aqui no município e da violência em inúmeras formas cometidas pela mineradora contra o povo dessa terra. Entretanto, a população tem evidenciado um desejo urgente por justiça, por uma construção de uma memória de luta dos mineiros e, principalmente, por uma reparação histórica. Os problemas de habitação, a desigualdade social tão presente por aqui, o sentimento de não pertencimento à cidade, a exploração desenfreada do nosso território e muitas outras mazelas sociais que fazem parte do cotidiano nova-limense, tem as suas raízes nesse passado, estrategicamente enterrado. Por isso, resgatar a memória nova-limense é importante para compreender a nossa realidade do hoje. Sendo assim, o Grupo Banqueta de Comunicação se reuniu com alguns representantes dos poderes executivo e legislativo de Nova Lima com o objetivo de apresentar o Caderno Histórico, Escavando a Verdade, publicado na edição 726 do nosso jornal impresso, como forma de oferecer o trabalho jornalístico realizado como uma ferramenta de pesquisa sobre essas histórias silenciadas do município. Somente conhecendo da onde veio a nossa história, conhecendo a nossa real história, a gente vai conseguir avançar nas pautas de reparação e nas pautas que a gente precisa que a população nova-limense se empenhe, se integre e realmente lute por elas. Então, agradeço ao encontro que a gente teve hoje, consigo pensar que pode ser o primeiro de muitos para que a gente possa avançar numa política que a gente tenha uma cidade mais igualitária e que a população negra, ela tem protagonismo vez e voz. Para a educação, é importantíssimo conhecer a história. Quando a gente pega um aluno ali no ambiente escolar e traz a história dele, seja da casa, da vizinhança, as memórias que a gente tem da cidade é de suma importância. Quando a gente conhece a nossa origem, a nossa história, a gente constrói memórias e a gente traz um aprendizado e um legado que eles vão levar para o resto da vida. É um caderno extremamente importante que traz à luz, né, para que as pessoas conheçam exatamente a história da nossa gente e a participação da Câmara é extremamente importante. Afinal de contas, a gente representa aqui a população, o total da população da cidade. Eu quero ressaltar ainda o trabalho do Fred, do Jornal Banqueta, dos seus profissionais. É um trabalho de extrema importância para a cidade, para o conhecimento do nosso povo, conhecer a história da sua cidade. A Câmara, como a casa do povo, tem uma responsabilidade social de dar voz, sobretudo a histórias que foram apagadas, né, ao longo dos anos aqui no município de Nova Lima. Como presidente da Comissão de Participação Popular, inclusive, eu proponho que a gente discuta isso aqui através de audiências públicas para trazer famílias de pessoas que foram duramente apagadas desse contexto histórico do nosso município, trazer essa discussão, porque eu acredito também que, como jovem, a gente que é dessa geração, tem a responsabilidade de não deixar com que essas histórias deixem de ser contadas ou que sejam silenciadas. Primeiro, cumprimentar a TV Banqueta pela riqueza do trabalho, os profissionais que fizeram essa pesquisa, trazendo à luz parte da história que não tinha sido até então contada para a nossa população. E todo esse conteúdo que foi aqui apresentado também faz uma provocação à Câmara Municipal e a cada um de nós vereadores para que a gente, respeitando a história e conhecendo esse passado, a gente apresente políticas públicas para que a gente consiga tomar as melhores decisões para o futuro da nossa cidade. Como vocês já podem ver, o nosso trabalho de Escavar a Verdade não se encerrou no Jornal Impresso, mas continua aqui, na tela da TV Banqueta, com a nossa série audiovisual, que traz diversos depoimentos da população relacionado às histórias de repressão na cidade. O primeiro episódio já está disponível e fique atento que, semanalmente, traremos novidades.